Sempre culpei meu filho João Pedro pela morte de Maria Santa. Essa criança é responsável pelo sofrimento. Eu até tentei me livrar dessa cisma. Nós dois estamos nos acertando, Zinho. Tão mesmo. E o Ted Fier já me chamou. Mas nem com o passar dos anos posso dizer que consegui me aproximar desse filho como deveria. Eu me pergunto se algum dia vou conseguir. Você parece que não é meu filho mesmo. Hoje é tempo de uma nova fase. É tempo de renascer.